Tô aqui outra vez Em frente ao espelho Com os olhos vermelhos De tanto chorar Choro por alguém Que tanto quero bem Mas está tão longe de mim Por isso que eu vivo Bebendo e chorando Sofrendo por ela assim Por isso que eu vivo Bebendo e chorando Sofrendo por ela assim Eu choro, 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 choro Mas ela não vem Bebo, bebo, bebo É saudade de alguém Alguém que foi embora Eu nem sei se um dia vem Eu choro, 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 choro A dor desse amor Desse amor bandido Que além me deixou Só ela foi embora A saudade ficou Choro por alguém Que tanto quero bem Mas está tão longe de mim Por isso que eu vivo Bebendo e chorando Sofrendo por ela assim Por isso que eu vivo Bebendo e chorando Sofrendo por ela assim Eu choro, 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 choro Mas ela não vem Bebo, bebo, bebo É saudade de alguém Alguém que foi embora E eu nem sei Se um dia vem Eu choro, 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 choro A dor desse amor Desse amor bandido Que além me deixou Só ela foi embora Só ela foi embora A saudade ficou Eu choro, 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 choro Mas ela não vem Bebo, bebo, bebo É saudade de alguém Alguém que foi embora E eu nem sei Se um dia vem Eu choro, 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 choro A dor desse amor Desse amor bandido Que além me deixou Só ela foi embora A saudade ficou Música Música Não precisa me dizer Que vai embora Pegue suas coisas E sai a porta fora Eu me viro por aqui Tô cansado de viver Ao lado seu Para mim a melhor saída É seu adeus Você foi cruel demais E não cumpriu O que prometeu Não me deixou Não me peço Sufoquei Sufoquei o meu peito Mas um dia isso sara Sei que chora Pedindo pra voltar O que eu tenho Me deixou Me deixe em paz Me deixe em paz Posso até me arrepender Mas juro que pra você Eu não volto mais Cansei 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 De viver desse jeito Sufoquei o meu peito Mas um dia isso sara Sei que chora Pedindo pra voltar O que eu tenho O que eu tenho O que eu tenho Pra você É porta na cara Cansei De viver desse jeito Sufoquei o meu peito Mas um dia isso sara Sei que chora Pedindo pra voltar O que eu tenho Pra você É porta na cara Ainda me lembro Do primeiro olhar Ainda me lembro Da primeira vez Nossos encontros Nossas fantasias O nosso amor Que era tão bonito A nossa vida Que era um paraíso De tudo hoje Só resta lembrança O ciúme tomou conta de nós Ah, esse amor É uma loucura Tantas brigas Virou rotina Não tem mais cura Separamos todas as semanas Ah, é demais O meu sofrimento Se esse amor Fica perto de mim Do seu sorriso Eu me alimento Vê se decide Fica comigo Sem seu amor Eu não resisto Eu já tentei É difícil demais A solidão sufoca Briga comigo Faz o que quiser Me ama Me engana Do jeito que quer Eu só não quero ver você chorar E nem saí Sem ter a volta O ciúme tomou conta de nós Ah, esse amor É uma loucura Tantas brigas Fica comigo Fica comigo Sem seu amor Eu não resisto Eu já tentei É difícil demais A solidão sufoca Briga comigo Faz o que quiser Me ama Me engana Do jeito que quer Eu só não quero ver você chorar E nem saí Sem ter a volta Eu só não quero ver você chorar E nem saí Sem ter a volta Música 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 Só falta beijar os teus pés Pra provar que te amo Não tenho mais argumentos Pra te convencer Já fiz tudo o que pude Pra não te perder Parece que o seu prazer É me fazer sofrer Você me pisa e me rejeita Briga comigo e faz de mim o que bem quer Mesmo sofrendo, humilhado Morro apaixonado por você, mulher Você me pisa e me rejeita Briga comigo e faz de mim o que bem quer Mesmo sofrendo, humilhado Morro apaixonado por você, mulher Sei que estou errado Em querer, humilhado por você, mulher Tento te evitar Não acho saída Desesperado e apaixonado Me entrego, humilhado por você, mulher Me entrego a bebida Não tenho força para tirar Briga comigo e faz de mim o que bem quer Mesmo sofrendo, humilhado Morro apaixonado por você, mulher Mesmo sofrendo, humilhado Morro apaixonado por você, mulher Música 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 Quando você se saiu de mim Quase que eu morri De tristeza, de saudade, de paixão Música Andava pelas ruas como um louco Tentando encontrar uma saída Tudo parecia com você Me acalmava com um gole de bebida Viajei para tentar te esquecer Uma canção recordava o teu nome Em cada rosto eu via o teu rosto No ar eu sentia teu perfume Estrela cadente Diga-me, diga-me por favor Se ela pensa em mim Ou tens um outro amor Eu acho que não Ela não me ama Mas acho que sou O dono do seu coração Música Eu acho que não Ela não me ama Mas acho que sou O dono do seu coração Música Andava pelas ruas como um louco Tentando encontrar uma saída Tudo parecia com você Me acalmava com um gole de bebida Viajei para tentar te esquecer Uma canção Uma canção recordava o teu nome Em cada rosto eu via o teu rosto No ar eu sentia No ar eu sentia teu perfume No ar eu sentia teu perfume Estrela cadente Diga-me por favor Diga-me por favor Se ela pensa em mim Mas acho que sou O dono do seu coração Diga-me por favor Diga-me por favor Diga-me por favor Você tá vendo aquela mulher, ela já foi minha companheira Agora passa o dia na esquina, bebendo finga e falando besteira Dizendo que já foi bem de vida, que teve tudo e agora tá sozinha Bem feito quem mandou você andar, acreditando em conversa de vizinha Bem que eu avisei, pra não ouvir fofoca de rua Eu dava tudo que queria, e ainda tinha minha casa que era sua Bem que eu avisei, pra não ouvir fofoca de rua Eu dava tudo que queria, e ainda tinha minha casa que era sua Eu sei que você está sofrendo, arrependida pedindo pra voltar Mas não vai adiantar, porque já tenho outra em seu lugar Eu tenho pena de você, mas não posso mudar a sua sina Bem feito quem mandou você andar, acreditando em conversa de vizinha Bem que eu avisei, pra não ouvir fofoca de rua Eu dava tudo que queria, e ainda tinha minha casa que era sua Bem que eu avisei, pra não ouvir fofoca de rua Eu dava tudo que queria, e ainda tinha minha casa que era sua Bem que eu avisei, pra não ouvir fofoca de rua Eu dava tudo que queria, e ainda tinha minha casa que era sua Eu dava tudo que queria, e ainda tinha minha casa que era sua Rotei o meu carro na estrada Saí por aí a rodar Tentando esquecer a saudade Que você me dá Passei muitas horas rodando E não consegui esquecer Em cada sinal do caminho Eu só vi a você Com meu MP3 ligado A nossa canção eu ouvia Correndo nas curvas da noite Chorando eu sofria Sobre o negro asfalto rolavam As lágrimas tristes Desse alguém que te ama e que sofre Vou te querer Eu não vou esconder a verdade Desse amor que existe E por isso eu voltei Correndo pra buscar você Passei muitas horas rodando E não consegui esquecer Em cada sinal do caminho Eu só vi a você Eu só vi a você Que ama e que sofre Que ama e que sofre Por te querer Eu não vou esconder a verdade Desse amor que existe E por isso eu voltei E por isso eu voltei E por isso eu voltei Correndo pra buscar você Sobre o negro asfalto rolavam As lágrimas tristes Desse alguém que te ama e que sofre E por isso eu voltei Por te querer Eu não vou esconder a verdade Desse amor que existe E por isso eu voltei Correndo pra buscar você E por isso eu voltei Outra vez a madrugada, eu não consigo te esquecer Eu queria que a saudade fosse falar com você Sem querer te magoei, machuquei teu coração É que eu não controlei o impulso da minha paixão Pra te dizer o quanto dói a solidão Pra te mostrar que não valeu a pena não Duvidar do teu amor, controlar teu pensamento Foi pura ilusão, olha só como eu estou Veja só o que restou, foi só sofrimento Antes que a tristeza e a saudade mate de uma vez Meu coração volta, amor Antes que a tristeza e a saudade mate de uma vez Meu coração volta, amor Outra vez a madrugada, eu não consigo te esquecer Eu queria que a saudade fosse falar com você Sem querer te magoei, machuquei teu coração É que eu não controlei o impulso da minha paixão Pra te dizer o quanto dói a solidão Pra te mostrar que não valeu a pena não Duvidar do teu amor, controlar teu pensamento Foi pura ilusão, olha só como eu estou Veja só o que restou, foi só sofrimento Antes que a tristeza e a saudade mate de uma vez Meu coração volta, amor Antes que a tristeza e a saudade mate de uma vez Meu coração volta, amor Música 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 Oh, I love you, mon amor 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 Te amo demais, te amo demais Já fiz de tudo Pra lhe tirar da minha vida Mas não tem jeito Só você é a pretendida Desse coração que é o seu amante Que não sabe esquecer Que não sabe esquecer Um só instante Se lhe deixo muito triste Fico a chorar Desesperado, morrendo, querendo Pra você voltar Quando a gente briga Quando a gente briga Correndo eu vou lhe pedir Nossa paz, nossa paz Porque não vivo meu bem sem você Te amo demais Quando a gente briga Correndo eu vou lhe pedir Nossa paz, nossa paz Porque não vivo meu bem sem você Te amo demais Te amo demais Te amo demais Oh, I love you, mon amor 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 Te amo demais Te amo demais Se lhe deixo muito triste, fico a chorar Desesperado, morrendo, querendo pra você voltar Quando a gente briga, correndo eu vou lhe pedir Nossa paz, nossa paz Porque não vivo meu bem sem você, te amo demais Quando a gente briga, correndo eu vou lhe pedir Nossa paz, nossa paz Porque não vivo meu bem sem você, te amo demais Te amo demais, te amo demais Oh, I love you, mon amour 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 Te amo demais, te amo demais Oh, I love you, mon amour Oh, I love you, mon amour Oh, I love you, mon amour É muito triste viver sozinho Pois não consigo gostar de ninguém Toda mulher que pinta em meu caminho Eu amo todas lembrando de alguém Toda mulher que pinta em meu caminho Eu amo todas lembrando de alguém As vezes eu chamo seu nome errado Por isso tudo sempre vai ao léu Eu não consigo ser feliz com outra Porque me apaixonei por Isabel Eu não consigo ser feliz com outra Porque me apaixonei por Isabel Porque, meu Deus Que eu me apaixonei por ela O que fazer Pra ficar ao lado dela Só ela é A mulher que eu amo Sem ela eu estou Sozinho e malentando Por que, meu Deus Eu fui me apaixonar por Isabel É muito triste viver sozinho Pois não consigo gostar de ninguém Toda mulher que pinta em meu caminho Eu amo todas lembrando de alguém Toda mulher que pinta em meu caminho Eu amo todas lembrando de alguém As vezes eu chamo seu nome errado Por isso tudo sempre vai ao léu Eu não consigo ser feliz com outra Porque eu me apaixonei por Isabel Porque eu me apaixonei por Isabel Porque, meu Deus Eu me apaixonei por ela O que fazer O que fazer Pra ficar ao lado dela Só ela é A mulher que eu amo Sem ela eu estou Sozinho e lamentando Porque, meu Deus Porque, meu Deus Que eu me apaixonei por ela Chora, Madinho Ai, eu choro Ai, eu choro Oh, sofrência gostosa Portal da sofrência Portal da sofrência Ponto net Existem momentos Existem momentos na vida Que lembramos até morrer Passados tão tristes do amor Que, meu Deus Que ninguém consegue esquecer Carrego uma triste lembrança De um bem que jurou me amar Está preso em meu pensamento E o tempo não vai apagar Todo mundo Fui ceresteiro Cantei vendo alvorecer Molhado com os pingos da chuva Com flores pra lhe oferecer Fui ceresteiro das noites Cantei vendo alvorecer Molhado com os pingos da chuva Com flores pra lhe oferecer E delícia Enquanto eu cantava o amor Em mim uma paixão nascia Entre a penumbra o rosto Da janela pra mim sorria Um beijo uniu nossas vidas Mas sepultou sonhos meus Meses depois uma carta E nela a palavra a Deus Fui ceresteiro das noites Cantei vendo alvorecer Molhado com os pingos da chuva Com flores pra lhe oferecer Fui ceresteiro das noites Cantei vendo alvorecer Cantei vendo alvorecer Molhado com os pingos da chuva Com flores pra lhe oferecer Lindas Meus cabelos estão brisalhos O sereno das noites O sereno das noites O sereno das madrugadas Meu violão velho no canto Já não faço mais serenata Abraço o calor do sol Choro quando vejo a lua Parceira das canções lindas Que cantei vendo alvorecer Que cantei na sua rua Fui ceresteiro das noites Cantei vendo alvorecer Molhado com os pingos da chuva Com flores pra lhe oferecer Fui ceresteiro das noites Fui ceresteiro das noites Cantei vendo alvorecer Molhado com os pingos da chuva Com flores pra lhe oferecer A rocha A rocha Dança gatinho, dança Asma no capo do carro agora em pirabundinha Desce novinha, desce novinha Asma no capo do carro agora em pirabundinha Desce novinha, desce novinha Música Já tá bombando, tô botando, é pra quebrar Cantei vendo alvorecer Já tá bombando, tô botando, é pra quebrar Cantei vendo alvorecer Chegando pra rebalar Liguei meu paredão Mandei o CD da hora Reguinha nessa dentro Reguinha nessa fora Liguei meu paredão Botei o CD da hora Novinha nessa dentro Novinha nessa fora Asma no capo do carro agora em pirabundinha Desce novinha, desce novinha Asma no capo do carro agora em pirabundinha Desce novinha, desce novinha Asma no capo do carro agora em pirabundinha Desce novinha, desce novinha Asma no capo do carro agora em pirabundinha Desce novinha, desce novinha Já tá bombando, tô botando é pra quebrar Foi a novinha chegando pra revelar Já tá bombando, tô botando é pra quebrar Foi a novinha chegando pra revelar Liguei meu paredão, botei o CD da hora Novinha dança dentro, novinha dança fora Liguei meu paredão, botei o CD da hora Novinha dança dentro, novinha dança fora As manucas por do carro Desce novinha, desce novinha As manucas por do carro agora empina a bundinha Desce novinha, desce novinha As manucas por do carro agora empina a bundinha Desce novinha, desce novinha Mas nunca foi no carro, agora empira fundinha Desce novinha, desce novinha Eita, eita, é arroxo 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 Já tentei por aí Mas eu não consegui Nada pra me convencer Eternizei em mim Esse amor sem fim Só penso em você Não posso mais viver assim Não dá pra esquecer O amor que a gente fez Não posso mais fugir de mim Preciso te ver E te amar outra vez Não posso mais viver assim Não dá pra esquecer O amor que a gente fez Não posso mais fugir de mim Preciso te ver E te amar outra vez Por mais que eu tente esquecer Mais aumenta essa paixão Só pra te esconder você No fundo do meu coração Por mais que eu queira evitar O tempo inteiro eu te chamo Meus olhos não podem negar Meus olhos não podem negar O quanto eu te amo Já tentei por aí Mas eu não consegui Nada pra me convencer Eternizei em mim Esse amor sem fim Só penso em você Não posso mais viver assim Não dá pra esquecer O amor que a gente fez Não posso mais fugir de mim Preciso te ver e te amar outra vez Não posso mais viver assim Não dá pra esquecer O amor que a gente fez Não posso mais fugir de mim Preciso te ver e te amar outra vez Esse amor ηνê Pelican 露 Florian ентов аны ent 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 em Baing shelter ent em Choro porque eu sei que errei, perdi quem tanto eu amei, mulher que eu sempre desejei. Fui infiel, não fui capaz, volte e devolvo a minha paz, caí no jogo, sedução, fiquei te devendo explicação. Tive tudo em minhas mãos, mas falhei, vim pedir o teu perdão, sei que errei, arrependida agora eu choro, lágrimas caindo, veja que eu imploro. Eu sinto sua falta com certeza, voltei cartaz na mesa, revelando o meu gostar, é um puro sentimento. Tive tudo em minhas mãos, mas falhei, vim pedir o teu perdão, sei que errei, arrependida agora eu choro, lágrimas caindo, veja que eu imploro. Tive tudo em minhas mãos, vim pedir o teu perdão, sei que errei, arrependida agora eu choro, lágrimas caindo, veja que eu imploro. Portal do Arrocha ponto com ponto BR, o site oficial do Arrocha. Choro porque eu sei que errei, perdi quem tanto eu amei, alguém que eu sempre desejei. Fui infelizmente. Fui infelizmente, não fui capaz, volte e devolva minha paz, caí no jogo, sedução, fiquei te devendo explicação. Fui infelizmente. 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 A te esperar Tive em tudo em minhas mãos, mas falhei Vim pedir o teu perdão, sei que errei Arrependido, agora choro Lágrimas caindo, veja que eu imploro Tive em tudo em minhas mãos, mas falhei Vim pedir o teu perdão, sei que errei Arrependido, agora choro Lágrimas caindo, veja que eu imploro Obrigado, Pablo! Valeu, Tatal! Estamos juntos! Eu vou arrochando com você, meu irmão!